e fala aí rapaziada daqui na área começando mais um vídeo aqui no meu canal e rapaziada no vídeo de hoje aí o treino bolada de bíceps e tríceps para que você venha aumentar o tamanho do seu braço aí em três semanas é isso mesmo e já vou ressaltar aqui que você tem que fazer esse treino aí três vezes na semana se empenhar para que você venha tá tendo resultado conforme o título do vídeo é isso aí já compartilha esse vídeo com seu amigo aí que tem um braço fino e vem com paz separe os melhores exercícios primeiro exercício aí para tá pegando bíceps a gente tem que se ligar na pegada não vai ser a pegada comum pronado vai ser pegada supinada basicamente seus braços tem que ficar assim para trabalhar o bíceps aqui você vai tá fazendo quatro séries até a sua falha E aí E aí E aí O treino é insano rapaziada, já deu um pumpzinho, é isso aí, primeiro exercício, trabalhe aí, quatro séries até a sua falha, próximo exercício a gente vai estar trabalhando aqui, flexão diamante, é isso aí rapaziadinha, a gente já trabalhou aí o exercício aí para estar pegando o bíceps, exercício que pega demais, agora a gente vai trabalhar o tríceps aqui na flexão diamante, mesma coisa, quatro séries até a sua falha, e aqui, sem deixar a escapula cair, encaixa, faz ativação escapular, trava o abdômen, Tchau, tchau. O primeiro exercício a gente trabalhou bíceps, e vocês tem que se ligar na técnica, porque não adianta fazer o exercício errado, aí depois vocês vão falar, ah, o exercício não está pegando, por causa disso e aquilo, esse exercício não presta, é você que está fazendo o exercício errado, então observe a execução, e é isso aí. A gente já fez o primeiro exercício para bíceps, fizemos o diamante para tríceps, e agora a gente vai fazer bíceps com a toalha aqui para finalizar, beleza? É isso aí, vamos que vamos, você vai, passou aqui, quatro séries até a sua falha. Esse exercício queima demais, rapaziada, o segredo é manter a tensão na descida também, tensão na subida, tensão na descida. É isso aí, fêmea, você vai fazer esse exercício também, aqui até a falha, toalha, cadeira e peso corporal, é isso que você precisa para construir braços enormes em casa. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.